Eu sou Jesus Andrade, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e assistente social do Centro de Referência. E eu queria que você falasse para a gente da importância do que vocês trataram hoje aqui, que é o recado para os homens e para as mulheres ou mais para os homens? Na realidade, essa campanha de 16 dias de ativismo pelo fim da violência, ela é direcionada para os homens, mas a gente precisa atender também as mulheres, porque a gente precisa enfrentar esse grave problema de saúde pública, que é a violência contra a mulher, e levar conhecimento para a população é o caminho, é um caminho importante porque a educação transforma a vida. E a violência contra a mulher acontece todo dia, e todo dia a gente precisa estar desenvolvendo ações para enfrentar esse problema, e a campanha de 16 dias de ativismo é só um momento para estar dizendo não à violência contra a mulher. Ok, muito obrigado.